Música A Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica e à Mortalidade Materna apresentou, nesta quarta-feira, o relatório final das ações realizadas entre junho e novembro deste ano. O grupo de parlamentares visitou quatro locais durante esse período e foram constatados problemas similares em cada um deles, o que, segundo o relatório, mostra a precarização do Sistema Único de Saúde. Dados levantados a partir dessas vistorias apontam que, na maternidade Mário Niajar, em São Gonçalo, foram registrados 39 óbitos de fetos, na maternidade de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, 50 óbitos, e na unidade são apenas quatro enfermeiras e 12 técnicos de enfermagem para atender 78 leitos. No Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, 74 óbitos de fetos e 5 mortes maternas. A deputada Mônica Francisco, presidente da Frente Parlamentar, falou sobre a importância desse relatório para dar visibilidade ao tema. A Frente Parlamentar, em seis meses, identificou uma série de violações, como o aumento do número de mortes neonatal, o aumento do número de morte materna, as péssimas condições de trabalho dos profissionais e das profissionais de saúde no âmbito do estado do Rio de Janeiro, tendo como três municípios, São Gonçalo, Niterói, e aqui, no município do Rio de Janeiro, como casos muito graves de violação, tanto das gestantes quanto das puérperas. E a morte neonatal é o que chama mais atenção. Elas são não crescendo, grande parte delas decorrente de sífilis e de um pré-natal sem acompanhamento. A Frente foi criada após denúncias de entidades como a ONG Crioula, o Movimento de Mulheres e a Roda de Gestantes de São Gonçalo, Organizações que atuam no combate à violência obstétrica e à mortalidade materna. A presidente também citou as principais recomendações do relatório final. Que se dê qualificação às equipes para o atendimento das gestantes hipoérperas, que se garanta a transferência dessas gestantes de alto risco, com uma alta complexidade, com transparência, que não sejam feitas de forma inadequada e fora dos protocolos que já existem. Acho que vale reforçar que existem protocolos para transferência de gestantes em alto risco. Isso não ocorre na maioria das vezes, principalmente nesses municípios que a gente relata. As condições de trabalho, as condições de descanso, as condições de tratamento das pessoas com Covid, das gestantes hipoérperas com Covid, o tratamento dado a elas e os profissionais que lidam com elas, também lidam com as pessoas e com gestantes que não estão Covid, que seja feito um tratamento adequado, um acompanhamento adequado desses casos e que haja efetivação no orçamento da saúde. A deputada enfermeira Rejane relatou a dificuldade de realizar as vistorias por conta da pandemia e do período eleitoral e falou sobre as condições de trabalho dos profissionais da área da saúde. É uma área que ninguém quer tocar, ninguém quer dialogar, ninguém quer falar, porque é uma área muito sensível. O trabalhador pede concurso, porque não tem trabalhador. E ele pede concurso seletista. Desculpe, RJU. Ele quer ser servidor público e as unidades são para servidor público. E a gente sabe que tem organização social. Então, essa questão nefráldica, essa questão que não se aprofunda, ela repercute em várias outras coisas. Quem atende a mulher, a formação, a capacitação, o quantitativo de gente, o quantitativo na hora do parto, a qualidade desse profissional. Então, para a gente, esse foi um ponto que a gente tem que empurrar, tem que colocar, porque o objetivo final é a população ser bem atendida.